Ping Pong Bebé Bebé Tubarão Bebé Tubarão Bebé Tubarão 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 Mamãe Tubarão Tubarão Papai Tubarão Vovó Tubarão Tubarão Vou caçar Tubarões? Oh, não! Dançarinos? Ah, sim, sim! Assustadores? Ah, não, não, não! Agitamos? Ah, sim, estamos, sim! Foge, foge Foge, foge Foge, foge Foge, foge Ah! São sem salvos São sem salvos São sem salvos São sem salvos É o fim De novo, de novo! É o fim É o fim É o fim É o fim Ah, sim! Cadê o meu café da manhã? Está saindo já! Eu fui no mercado Pra comprar um patê Quando uma formiguinha Subiu no meu pé Eu mexo, mexo e mexo Pra tirar ela de lá Mas a formiguinha Continua no meu pé Eu fui no mercado Pra comprar um pudim Quando a formiguinha Subiu no meu joelho Eu mexo, mexo e mexo Pra tirar ela de lá Eu fui no mercado Pra comprar biscoitos Quando a formiguinha Subiu no meu bumbum Eu mexo, mexo e mexo Pra tirar ela de lá Mas a formiguinha Continua no bumbum Eu fui no mercado Pra comprar panquecas Quando a formiguinha Subiu na minha cauda Eu mexo, mexo e mexo Pra tirar ela de lá Mas a formiguinha Continua lá na cauda Eu fui no mercado Pra comprar morangos Quando a formiguinha Subiu na minha barriga Eu mexo, mexo e mexo Pra tirar ela de lá Mas a formiguinha Continua na barriga Eu fui no mercado Pra comprar queijo Quando a formiguinha Subiu no meu dedo Eu mexo, mexo e mexo Pra tirar ela de lá Mas a formiguinha Continua no meu dedo Có, caracó Eu fui no mercado Pra comprar anis Quando a formiguinha Quando a formiguinha Subiu no meu nariz Eu mexo, mexo e mexo Pra tirar ela de lá Mas a formiguinha Continua no nariz Squeak! Eu fui no mercado Pra comprar umas laranjas Quando a formiguinha Subiu na minha orelha Eu mexo, mexo e mexo Pra tirar ela de lá Mas a formiguinha Continua na orelha Vamos tentar sair todos juntos? Mexe mais, mexe mais Vamos mexer mais! Nós fomos no mercado Pra comprar nosso café Quando as formiguinhas Subiram em todos nós Mexemos e mexemos Pra tirar ela de lá Pai! Então as formiguinhas Correram pra bem longe Bebê tubarão 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 Mamãe Tubarão Vovó Tubarão 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 Vovó Tubarão 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 Bebê, macaquinho, bananananás Macaquinho, bananananás Macaquinho, bananananás Bananas Mamãe, macaquinho, bananananás Macaquinho, bananananás Macaquinho, bananananás Bananas Papai, macaquinho, bananananás Macaquinho, bananananás Bananas Vovó, macaquinho, bananananás Macaquinho, bananananás Macaquinho, bananananás Bananas Vovó, macaquinho, bananananás Macaquinho, bã-na-na-na-na-naS Macaquinho, bã-na-na-na-naS Bã-na-na-na-naS Sem mais bã-na-na-na-naS Sem mais bã-na-na-na-naS Sem mais bã-na-na-na-na-naS Bã-na-na-naS Vou comer bã-na-na-na-naS Vou comer bã-na-na-na-na-naS Vou comer bã-na-na-na-na-naS Bã-na-na-na-naS É o fim, bã-na-na-na-na С É o fim, bã-na-na-na-na-na-na-na É o Vim BANANANANAS! BANANAS! Uau! É a família D dos tubarões! Bebê tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Bebê tubarão, tri-vi-viro, tubarão, tri-vi-vi-viro, tubarão, tri-vi-viro, tubarão! Mamãe, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Mamãe tubarão, turu-turu, tubarão, turu-turu, tubarão, turu-turu, tubarão Papai tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Papai tubarão, turu-turu, tubarão, turu-turu, tubarão Bobó tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Vovó, tubarão, 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 tubarão Vovó, tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Vovó, tubarão, 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 tubarão Tubarões, tubarões, dedos, tubarões Mexe, 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 mexe Familiar de dedos É! Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Eu já te contei Que em todo dia das bruxas Tchumbalá, tchumbalá Quando o relógio bate a uma As caveiras saem da tumba Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Quando o relógio bate as duas As caveiras comem arroz Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Quando o relógio bate as três As caveiras pisam nos pés Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Quando o relógio bate as quatro As caveiras tiram os sapatos Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Quando o relógio bate a cinco As caveiras sentem o ritmo Sentem o quê? Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Quando o relógio bate a set As caveiras sobem numa vaga Uhul! Uhul! O quê? Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Tchumbalaca, tchumbalaca, tchumbalá Quando o relógio bate a set As caveiras colidem e perdem os dentes Perdem o quê? Tchumbalaka, tchumbalaka tchumbalá Quando o relógio bate as oito As cabeiras comem um bolo delicioso Comem o quê? Tchumbala, tchumbalaka tchumbalá Quando o relógio bate as nove As caveiras brincam na neve Tchumbalaka, tchumbalaka tchumbalá Tchumbalaka, tchumbalaka tchumbalá Quando o relógio bate as dez As caveiras dançam loucamente Quando o relógio bate às onze As caveiras não se reconhecem Quando o relógio bate às doze As caveiras vêm e o tempo acabando Quando o relógio bate às doze As caveiras voltam para a tumba Chumbalaca, 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 Chumbalaca... Chumbalalala... BABÊ TUVARÃO Mamãe, tubarão Papai, tubarão Vovó, tubarão Vovó, tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Paje, paje Paje, paje Paje, paje Paje, paje Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos É o fim Meu rabinho sumiu Alguém viu meu rabinho? Rabinho de porquinho Alguém viu meu rabinho? Que é todo enroladinho O das zebras Moscas pode espantar O canguru usa pra se sentar Ah não, 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 não são o meu Alguém viu o meu rabinho? Rabinho de porquinho Alguém viu o meu rabinho? Que é todo enroladinho O do pavão pra embelezar Do cachorro pra cumprimentar Ah não, 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 não são o meu Tudo bem Tudo bem Vou procurar o meu rabinho mais uma vez Aham 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 Alguém viu o meu rabinho? Rabinho de porquinho Alguém viu o meu rabinho? Que é todo enroladinho O do hipopótamo pra se limpar O peixe usa pra nadar Ah não, 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 não são o meu Aham Uau É a família D dos tubarões Bebê tubarão, onde está? Aqui estou, aqui estou, como vai? Bebê tubarão, turu, 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 tur Tubarão, 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 tubarão Tubarão, tubarões, tubarões, dedos, tubarões Mexe, 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 familiar de dedos Rei dos dinossauros T-Rex, T-Rex Terrível caçador Braço curto, dois dedos Comprido, doze metros Altura, quatro metros Oito toneladas Mais que dois elefantes Pisa, pisa, mastiga, tiranossauro Tirano, tiranossauro Rei dos dinossauros T-Rex, T-Rex Terrível caçador Braço curto, dois dedos Pentes afiados De vinte centímetros Soca gigante Devora duzentos quilos Pisa, pisa, mastiga, tiranossauro Tirano, tiranossauro Tirano, tiranossauro Bebê tubarão Tudururudududududududu Tubarão Babão Mamãe, tubarão Mamãe, tubarão Mamãe, tubarão Tubarão Vou, vou, tubarão 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 Vou caçar Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Durududu Foge, foge Durududu Foge, foge, é! São os e salvos Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos É o fim É o fim É o fim É o fim Tiranossauro Rex O melhor dos caçadores Tiranossauro Rex Quem vai ser minha presa? Veja os meus dentes e minha mandíbula Nada jamais fugirá de mim Tiranossauro Rex O melhor dos caçadores Tiranossauro Rex Quem vai ser minha presa? Os meus olhos e meu nariz são poderosos Nada fugirá de mim Desde truculentos dentes D-Rex Ter de tamanho imenso D-Rex Ter de terrível dinossauro D-Rex Oh, 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 oh Tiranossauro Rex O melhor dos caçadores Tiranossauro Rex Quem vai ser minha presa? Ouçam meu rugido? Ouçam os meus passos Nada jamais fugirá de mim Nada consegue Fugir de mim Bebê tubarão Mamãe, tubarão Mamãe, tubarão Mamãe, tubarão Papai, tubarão Vovó, tubarão Vou, tubarão Vou, tubarão Vou caçar Tuburudu tubudu Vou caçar Voustava Pagem, page du-du-du-du-du-du-du-du Pagem, page Durudu-du-du-du-du-du-du-du Pagem, page Durudu-du-du-du-du-du-du-du-du-du Pagem, page É! Sãos e salvos São-se-salvons 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 É o fim É o fim É o fim É o fim Bebe-te-te-te-te-te-te-rex 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 T-rex! T-Rex T-T-T-T-T-T-Rex T-Rex Vou caçar T-T-T-T-T-Rex, vou caçar T-T-T-T-T-T-Rex, vou caçar T-T-T-T-T-T-Rex, vou caçar Foge, foge, T-T-T-T-Rex Foge, foge, T-T-T-T-Rex Foge, foge, T-T-T-T-Rex T-Rex! Ah! São os estalvos, T-T-T-T-Rex São os estalvos, T-T-T-T-Rex São os estalvos, T-T-T-T-Rex T-Rex! Ufa! É o fim, T-T-T-T-T-Rex É o fim, t-t-t-t-t-rex É o fim, t-t-t-t-rex T-rex! Elefante! 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 Flamingo! 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 Bufalo! 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 Zebra! 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 Girafa! Girafa! Girafa Leão Rouge Sãos insalvos Sãos insalvos Sãos insalvos Sãos insalvos Savana Savana! 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 Espera! Espera! Titia! Tubarão! Tubarão! Titio! Tubarão! Primos! Tubarões! 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 Vou caçar! Foge! Foge! Foge, foge Foge, foge Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos Sons e salvos É o fim É o fim É o fim Mu, 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 mu Lola fala mu Vaca, Lola, vaca, Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Vaca, Lola, vaca, Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Lola fala mu Mu Vaca, Lola, vaca, Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Vaca, Lola, vaca, Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Lola fala mu Mu Agora cantando Lola e cauda bem baixinho Vaca, Lola, vaca, Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Vaca, Lola, vaca, Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Lola fala mu Dessa vez bem alto Vaca, Lola, vaca, Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Vaca, Lola, vaca, Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Lola fala mu Lola fala mu Lola fala mu Agora pata palmas Vaca, vaca, tem um cabeção e uma longa cauda Vaca, vaca, tem um cabeção e uma longa cauda Lola fala mu Vaca, vaca, tem um cabeção e uma longa cauda Vaca, 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 tem um cabeção e uma longa cauda Lola fala mu Lola fala mu Lola, Lola, meu nome é Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Lola, Lola, meu nome é Lola Tem um cabeção e uma longa cauda Vamos, todos digam mu Mu Há dez peixes no fundo do mar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez Um peixe, dois peixes, três, quatro, cinco peixes Seis peixes, sete peixes, oito, nove e dez peixes Ah, não! Um tubarão, um tubarão, lá vem um bebê tubarão Vou fugir Vou fugir É melhor fugir Dez peixes, nove peixes, oito, sete, seis peixes Cinco peixes, quatro peixes, três, dois, um peixe Não tem peixe, não tem peixe Não tem peixe no mar Tubarão, tubarão Só um bebê tubarão Só queria ser seu amigo Vamos lá! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, D, U, V W, X, Y, Z Eu já sei o ABC Agora quero ouvir você Eu já sei o ABC Agora quero ouvir você Quero ouvir você! Uau! Papai, papai Cadê o papai? Cadê o papai? Estou aqui, estou aqui Como você vai? Vou bem, obrigado Vamos fugir! Vamos fugir! Mamãe, mamãe Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Estou aqui, estou aqui Como você vai? Vou bem, obrigada Vamos fugir! Vamos fugir! Ufa! Todos a salvo! Bem-vindos à Corrida dos Caminhões Monstros! Quem vai ganhar essa corrida? Agora apresentando os Caminhões Monstros do Marói! Tubarão, juru, juru Tubarão, juru, juru, juru Caminhão Monstro, juru, juru Tubarão, caminhão Monstro Mamãe, tubarão, juru, juru Tubarão, juru, juru Caminhão Monstro, juru, juru Tubarão, caminhão Monstro Papai, tubarão, juru, juru Tubarão, juru, juru Caminhão Monstro, juru, juru Tubarão, caminhão Monstro Vovó, tubarão, juru, juru Tubarão, juru, juru, juru Caminhão Monstro, juru, juru Tubarão, caminhão Monstro Vovó, tubarão, juru, juru Tubarão, juru, juru, juru Caminhão Monstro, juru, juru Tubarão, caminhão Monstro Juru, juru, juru Caminhões Monstro Caminhos monstro Caminhos monstro Caminhos tubarões Trocar pneus, melhoria Montar molas, energizar Vamos deixá-los mais fortes 3, 2, 1, é hora do show Caminhos monstro Caminhos monstro Caminhos monstro Caminhos tubarões Vamos lá Caminhos monstro Caminhos monstro Caminhos monstro Caminhos monstro Caminhos monstro Caminhos monstro Por todo o mar Eles me assustam A enguinha no escuro pisca e pisca 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 A enguinha no escuro pisca e pisca por todo o mar A baleia com sua boca abre e fecha Abre e fecha, abre e fecha A baleia com sua boca abre e fecha por todo o mar O tubarão faz durudu, durudu, durudu O tubarão faz durudu por todo o mar Oh, meu netinho! Vem aqui! Tubarão do durudu, amarelo durudu Tubarão do durudu, durudu babá Havia um tubarão que era amarelo Era tubarão, era tubarão Era tubarão, tubarão era o seu nome Havia um tubarão que era amarelo Era tubarão, tubarão era o seu nome Havia um tubarão que era amarelo Era tubarão, tubarão era o seu nome Bebê tubarão, tuba-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu TURURURU TURURU Mamãe Tubarão TURURURU TURURU Mamãe Tubarão TURURURU Mamãe Tubarão Buuu! Vovó Tubarão TURURURU Vovó Tubarão TURURURU Vovó Tubarão TURURURU Vovó Tubarão Buuu! Vovó Tubarão TURURURU Vovó Tubarão TURURURU Vovó Tubarão TURURURU Vovó Tubarão Buuu! Dia das bruxas, turutu, Dia das bruxas, turutu, Dia das bruxas, turutu, Dia das bruxas! Olha eu sou Lu, Lu, santo como eu paro Fiz pra você ser uns bolinhos de ostra Parecem doces, se vou comer um Mas os soluços não param Olha o soluçando como eu paro Tente ficar de cabeça pra baixo Parece legal, gal, gal, eu vou tentar Mas os soluços não param Tente prender, ver a respiração E conte até dez! Um, dois, três! Não! E se beber, ver um copo de suco Oh-oh! Que susto! E os soluços finalmente pararam Me ajuda! Dona vaca, dona vaca Muito obrigado pelo que você nos deu Meu mestre ensinou Que você é Não para de trabalhar para nós Você dá leite Você nos dá leite E a manteiga que eu passo no meu pão Até o saudável queijo e o iogurte do meu irmão Tudo isso vem de você, dona vaca Dona vaca, dona vaca Um dia eu vi você andando no gramado Você beijou o seu bezerro E percebi que você é uma grande mãe Você dá leite Você nos dá leite E a manteiga que eu passo no meu pão Até o saudável queijo e o iogurte do meu irmão Tudo isso vem de você, dona vaca Dona vaca, dona vaca Muito obrigado pelo que você nos deu Meu mestre ensinou Que você é Não para de trabalhar para nós Você dá leite Você nos dá leite E a manteiga que eu passo no meu pão Até o saudável queijo e o iogurte do meu irmão Tudo isso vem de você, dona vaca Mu, 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 mu Dona vaca, dona vaca Um dia eu vi você andando no gramado Você beijou o seu bezerro E percebi que você é uma grande mãe Você dá leite Você nos dá leite E a manteiga que eu passo no meu pão Até o saudável queijo e o iogurte do meu irmão Tudo isso vem de você, dona vaca Alô? Aqui é o Dr. Pinkfong falando Dr. Pinkfong, os ônibus estão pulando na estrada Ah! Nada de ônibus pulando na estrada Cinco ônibus pulando na estrada Um caiu e bateu a cabeça Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de ônibus pulando na estrada Opa! Um caiu e bateu a cabeça Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de ônibus pulando na estrada Três ônibus pulando na estrada É! Um caiu e bateu a cabeça Opa! Mamãe ligou pro médico e ele disse Essa não! Nada de ônibus pulando na estrada Alô, Dr. Pinkfong, eles estão pulando na estrada Alô, Dr. Pinkfong, eles estão pulando na estrada de novo Dois ônibus pulando na estrada Um caiu e bateu a cabeça A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de ônibus pulando na estrada Um ônibus pulando na estrada Ele caiu e bateu a cabeça A mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de ônibus pulando na estrada Nada de ônibus pulando na estrada Uma emergência, uma emergência Vamos lá! Iô, 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 o carro de polícia Corre pro resgate ao precisarmos Lá vem ele Alto! Você está preso! Iô, Iô, o valentão Carro de polícia! Iô, Iô, eô! Iô, Iô, eô, eê! Iô, Iô, eô, 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 eô,ô! Iô, eô, eô, eê! Iô, Iô, o carro de polícia Corre pro resgate ao precisarmos Lá vem ele Não chore, vamos pra casa E oh, e oh, que gentil Vamos de polícia! Tá seguro! No fundo do mar No fundo do mar Profundo mar No fundo do mar Você pode ver Você pode ver Tubarão-sereia Tubarão-sereia Venham aqui Aqui Venham aqui Aqui Fiquem comigo Sou tubarão-sereia Venham aqui Aqui Venham aqui Aqui Brinquem com os meus amiguinhos Tubarão-sereia Tubarão-sereia Não pode esperar Pra começar A aventura Acima do mar Acima do mar O que tem lá Acima do grande mar Acima do mar Acima do mar Eu posso ver Estrelinhas Estrelinhas Tubarão-sereia Venham aqui Aqui Venham aqui Aqui Fiquem comigo Sou tubarão-sereia Venham aqui Aqui Venham aqui Aqui Brinquem com os meus amiguinhos Tubarão-sereia Até mais Estrelinhas Tubarão-sereia Tubarão-sereia Ei Pode entrar Abaixe as suas calças Depois A cueca Sente na privada E faça xixi O xixi vai pela privada Xixi 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 Tchau privada Te vejo no próximo xixi Na privada 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 Ei Pode entrar Abaixe as suas calças Depois A calcinha Sente na privada E faça Coco O coco vai pela privada Coco 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 Tchau privada Te vejo no próximo Coco Coco Na privada Na privada Na privada La 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 Na privada 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 La 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 Na privada Na privada Na privada La 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 Oba! Já sou bem crescidinha! Lubi 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 Duba, vamos lá! Ônibus vermelho, onde está? Rosa vermelha, cereja vermelha, massa vermelha! Eu estou bem aqui, como vai você? Ônibus azul, onde está? Céu azul, mar azul, baleia azul! Eu estou bem aqui, como vai você? Ônibus amarelo, onde está? São amarelo, chapéu amarelo, pato amarelo! Eu estou bem aqui, como vai você? Ônibus branco, onde está? Nuvem branca, leite branco, homem de neve branco! Eu estou bem aqui, como vai você? Todo mundo agora! Vermelho, azul, amarelo e branco, cores por todo lugar! Vermelho, azul, amarelo e branco, são tão lindas de se olhar! São sim! Ônibus verde, onde está? Sapo verde, árvore verde, goblin verde! Eu estou bem aqui, como vai você? Ônibus laranja, onde está? Cenoura laranja, abóbora laranja, pôr do sol laranja! Eu estou bem aqui, como vai você? Ônibus roxo, onde está? Uva roxa, vestido roxo, flores roxas! Eu estou bem aqui, como vai você? Ônibus rosa, onde está? Pirulito rosa, balão rosa, ping pong rosa! Eu estou bem aqui, vamos lá! Verde e laranja, roxo e rosa, cores por todo lugar! Verde e laranja, roxo e rosa, são tão lindas de se olhar! São sim! São tão lindas de se olhar! As coisas! Bebê! Mamãe! Papai! Vovó! Vovó! Somos a família Tubarão! Bebê, Tubarão e sua bola! Mamãe, Tubarão se maquiou! Papai, Tubarão, faxinou! A vovó, Tubarão, foi pescar! O vovó, Tubarão chorou! Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Acorde para um novo dia Bom, 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 bom dia É um lindo dia Olá, luz do dia Boa, 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 boa Boa tarde Boa, 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 boa tarde Olá, tenha um ótimo dia Boa, 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 boa tarde Como você está hoje? Muito bem! Bom, 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 bom entardecer Bom, 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 bom entardecer Bom entardecer pra todos Bom, 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 bom entardecer Hoje eu me diverti Boa, 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 boa Boa noite Boa, 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 boa noite Boa noite pra mim Boa, 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 boa noite Durma bem e tenha lindos sonhos Boa noitinha Diga como está o tempo Façam, façam Diga como está o tempo Tá no lado Diga como está o tempo Veja como mudou Chuva Chuva, chuva, chuva Tá chovendo Pule numa poça Veja o tempo Veja o tempo Veja o tempo Hoje Façam Tá no lado Tem chuva Diga como está o tempo Tá ventando Diga como está o tempo Empoeirado Diga como está o tempo Veja como mudou Neve Neve, neve Tá nevando Faça um boneco de neve Veja o tempo Veja o tempo Veja o tempo Hoje Tem vento Tem poeira Tem neve Bebê Tubarão Mamãe Tubarão Mamãe Tubarão Papai Tubarão Vovó Tubarão Vovó Tubarão Vovó Tubarão Foge 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 Sounds e Salvos São-se-salvos 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 É o fim É o fim É o fim É o fim Prédio do oceano Vamos descer Padaria Do tubarão Academia Do cavalo marinho Escolinha Do golfinho Vamos, vamos, vamos descer mais O correio Da tartaruga Delegacia Da baleia É o banco Da lula Vamos, vamos, vamos descer mais Lava rápido Da raia Posto de gasolina Do polvo Loja de roupas Da enguia Vamos, vamos, vamos descer mais Prédio do oceano Vamos, vamos descer mais O trio do oceano Aqui, aqui estamos nós Nossa, que cheiro bom! Bem-vindos ao restaurante do Peixe Sapo Venho para o prédio do oceano Olá, esse é o Jornal Pinky Fong A matéria de hoje é sobre o sofrimento de animais marinhos Aqui é o bebê tubarão Aqui é o bebê tubarão Falando ao vivo do mar quente Ah, oi bebê morça Pode me dar uma entrevista? Olá, olá Meu nome é morça Olá E eu gosto muito de comer Estou mal, estou mal A febre me pegou Eu não sei o que há de errado É que o mar está muito quente Vamos achutar o bebê morça Primeira coisa é reduzir Nosso lixo vamos reduzir Segunda coisa é desligar Nossas luzes vão desligar Eu estou bem melhor Obrigado Olá, olá Meu nome é Tartaruga Olá E eu nado muito bem Oh Onde estão, onde estão os meus amigos? Eu não sei o que há de errado É porque a temperatura do mar está muito quente Todo mundo, vamos lá! Primeira coisa é reciclar Não se esqueça, vamos reciclar Segunda coisa é andar mais a pé Largue o carro, ande mais a pé Eba, meus amigos voltaram Obrigado, bebê tubarão Olá, olá Meu nome é Coral Olá Pareço um cebo colorido Uau Mas estou perdendo as minhas lindas cores Eu não sei o que há de errado Não se preocupe, vamos te ajudar Primeira coisa é plantar Se dedique, vamos plantar Segunda coisa é água Economize nossa água Uau, minhas cores estão faltando Vamos lá, ajudar Você também pode Sim, nós podemos Vamos! Reduz, apague, recicle Ande, plante, não gaste água Outra vez! Reduz, apague, recicle Ande, plante, não gaste água Vamos proteger o mar! É! 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 Bom dia! O sol está nascendo Pessoal acorda Lavamos o rosto Lava, lava, encha água Tão refrescante O sol está nascendo Sorria bem brilhante Escove os dentes Escove, escove limpos O sol está nascendo Se alonga, se alonga Nos vestimos e Aqui estou eu Terminei! Tente sozinho O sol está nascendo Pessoal acorda Tente sozinho Lá, 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 lá O sol está nascendo Pessoal acorda Escove, escova! Tente sozinho Eu consigo sozinho Uau! Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever Inscreva-se! Procure por Pinkfong no YouTube No YouTube! Tente sozinho